Segundo a PM, o Anderson estava na avenida Antônio Santana acompanhado com uma mulher quando avistou uma moto com dois homens. Um estava armado. Ambos correram para um ônibus na tentativa de se protegerem. O rapaz que estava com a arma desceu da moto e também entrou no mesmo veículo. Foi neste momento que o Anderson foi atingido. A princípio nós recebemos uma ligação dando conta que haveria acontecido uma tentativa de homicídio aqui na avenida da cidade de São Sebastião do Anta. De imediato deslocamos para o local onde constatamos que dois elementos em uma moto havia parado próximo ao ponto de ônibus da linha Dois Irmãos. E o garupa teria saído da moto com a arma, provavelmente segundo o motorista 1-32 e efetuado mais ou menos quatro tiros na vítima. A vítima tentou se esconder dentro do ônibus, não conseguindo, sendo alvejada por aproximadamente quatro tiros. Parece que a intenção do autor era somente atingir a vítima. A vítima também estava com sua esposa. Depois do fato, o autor saiu do ônibus, montou na moto juntamente com o condutor e evadiram o sentido da zona rural. Os suspeitos fugiram. Duas equipes da PM estão em rastreamento. Estamos aí com duas equipes na zona rural e nos locais de provável meliantes que têm costume de fazer isso. A gente já tem uma linha de raciocínio de quem poderia ser. Então, temos duas equipes aí em rastreamento e a gente pede à população, quem tiver alguma informação para nos conceder aí, pode ligar, não vai ser identificado, que com certeza vai colaborar com o serviço da PM. Essa vítima, ele é de Belo Horizonte, ele apareceu na cidade há mais ou menos um mês. E é bom salientar que essa vítima, ele, há 20 dias atrás, numa tentativa de abordagem aqui na cidade de São Sebastião do Anta, ele até efetuou alguns tiros em direção aos policiais, não acertando, graças a Deus. Essa vítima foi presa no momento, estava presa até na sexta-feira. Sexta-feira, parece que ele foi solto e esse fato aconteceu agora segunda-feira, aproximadamente, meio-dia e 25. O Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu horas após ser socorrido para o hospital em Inhapim. O motorista do ônibus gravou entrevista com a nossa equipe de jornalismo e contou que viveu momentos assustadores. A gente já estava dentro do barco, fui saindo para a minha entrada do ônibus, chamei a cobradora, ela levantou e saiu. Assim que a gente ia entrando para dentro do ônibus, surgiu um casal. A moça entrou correndo na frente e o que levou os tiros chegou atrás correndo. E já imediato já chegou o rapaz atirando também. Entendeu? Foi uma coisa, assim, surpreendente, foi muito depressa que aconteceu isso. Nossa, primeira vez, eu nunca tinha visto uma coisa tão de perto igual aconteceu. A gente nem pensa que vai acontecer com a gente, né? A gente ainda está no lugar certo na hora errada, né? Então foi o que aconteceu.